A CIDADE NO BRASIL Não iriam me derrubar O orgulho tomou conta do meu ser E o pecado devastou o meu viver Fui pro mundo, gastei tudo E levei a minha herança De seu pai, da minha parte imitar Tudo o mundo, gastei tudo Me restou só o pecado Hoje eu sei que nada é meu Tudo é do Pai Tudo é do Pai Toda honra e toda glória É dele a vitória Alcançada em minha vida Tudo é do Pai Se sou fraco e pecado Bem mais forte ao meu Senhor Que me cura por amor Tudo é do Pai Toda honra e toda glória É dele a vitória Alcançada em minha vida Tudo é do Pai Se sou fraco e pecado Bem mais forte ao meu Senhor Que me cura por amor Eu pensei que podia viver Por mim mesmo Eu pensei que as coisas do mundo Não iriam me derrubar O orgulho tomou conta do meu ser E o pecado E o pecado devastou o meu viver Fui embora De seu pai Dá-me o que é bem Dá-me a parte da herança E me cabe Fui pro mundo Gastei tudo Me restou só o pecado Hoje eu sei que nada é meu Tudo é do Pai Tudo é do Pai Toda honra e toda glória É dele a vitória Alcançada em minha vida Tudo é do Pai Se sou fraco e pecado Bem mais forte ao meu Senhor Que me cura por amor Tudo é do Pai Toda honra e toda glória É dele a vitória Alcançada em minha vida Tudo é do Pai Sou fraco e pecado Sou fraco e pecado Bem mais forte ao meu Senhor Que me cura por amor E me cura por amor O que eu sou fraco e pecado ao meu Senhor É dele a vitória Que me cura por amor Que me cura por amor